Temos um projeto que é a construção de um centro de documentação e informação relacionado ao negro, digamos assim, num sentido mais estrito, mas na verdade ele tem a ver com uma presença africana no Brasil, ele tem a ver com o movimento negro, ele tem a ver com cultura negra, tem a ver com a memória também de uma instituição que é o próprio Heroin. A ideia do projeto começou com a preocupação que nós tínhamos com a própria coleção dos jornais. E foi um projeto de circulação nacional que envolveu muita gente e com uma circulação nós chegamos a distribuir gratuitamente, normalmente através de um cadastro, pelo correio, nós chegamos a distribuir, chegamos a ter 16 mil exemplares por edição. Doei para o Heroin, por quê? Achei que era a melhor maneira de tornar público o acervo. Então, esse centro de documentação, ele por enquanto, ele tem um único fundo, que é meu próprio acervo pessoal, que eu dei à instituição. Mas a nossa ideia é agregar outros fundos. No movimento negro é muito comum a gente perder coisas. Perder coisas porque a conservação desse material se dá de maneira muito precária. A gente tem perdido muita coisa por conta disso. Nós sabemos que tem uma memória construída por algumas gerações de movimento negro que se a gente não preservar essa memória, essa memória simplesmente se apaga. Por exemplo, dar um exemplo bem concreto, que a gente quer já operar a partir desse ano com esse exemplo. Nós vamos comemorar 130 anos de abolição da escravidão e 30 anos do protesto negro no centenário. Houve, em 88, um imenso protesto negro em várias cidades brasileiras, massivos, foi muito importante. Tudo que aconteceu depois se deve às manifestações de 88, que é a ideia geral do projeto, ou seja, documentar, informar e manter viva uma memória de movimento negro. Heroin é uma palavra de língua yorubá e significa notícia. Então, é o nome do jornal, era o nome do jornal, é o nome da organização. Eu estava falando, citando o Steve Bico. Veja bem, Steve Bico tem uma frase para comunicar amplamente sobre esse assunto. Ele diz assim, Um povo sem memória é como um carro sem motor. É uma frase que comunica a qualquer pessoa. Todo mundo entende que um carro sem motor não vai para lugar nenhum. A gente ativa a memória não é para trás. A gente ativa a memória para caminhar para frente. Se a gente não tem uma ideia de nosso percurso, de nossos valores de cultura, de nossa resistência, como é que a gente vai seguir? A nossa arma mais poderosa é a memória. Ativar a memória é para estimular a luta. Eu cumpro um papel muito formador, porque isso de ser professor, então acho que trouxe muita gente para o governo negro. Continuo trazendo gente jovem. O Brasil vai crescer. Quando ele fizer esse encontro, consigo mesmo. Enquanto ele achar que pode prescindir da população negra, ele não vai para lugar nenhum. A luta contra o racismo é um compromisso de vida, porque não existe vida sem lutar contra o racismo no Brasil. As pessoas vão me encontrar sempre na luta. Isso não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Nenhuma dúvida. Nenhuma, 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 nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Obrigado.